Aqui é você, o usuário, e esta é a rede Tor, e aqui tem vários relés à disposição para você criar um caminho, um circuito até o site de destino. E aí, esse site de destino, o Tor aqui embaixo, é só para dizer que essa aqui é a rede Tor. Isso aqui é um servidor na ClearNet, na internet regular, é como se fosse o YouTube da vida, Binance, enfim, .com, .br, .io, tudo isso são sites na ClearNet. E tudo que for ponto Onion são sites dentro da rede Tor, são domínios, são servidores hospedados e que se comunicam dentro do protocolo Onion. E o que acontece? Você vem então e, através do Tor Browser, você se comunica com esses relés, então um circuito é criado. O Tor Browser é um client, ele manda uma requisição e o protocolo que determina o circuito, é escolhido um circuito, qual o melhor caminho para que os pacotes sejam enviados até o site de destino, os pacotes de requisição. Então você vai lá, acessa o Tor Browser, faz uma requisição para o site, então essa requisição vai passar por um relé, e tudo isso criptografado. Então já sai criptografado desde o Tor Browser. E esta comunicação, ela será criptografada de tal forma que ela vai sendo descriptografada em camadas. Então cada relé descobre para onde esse pacote vai. Então você está lá com o Tor Browser aberto, vai para o nó de entrada. O nó de entrada arranca uma camada de criptografia para descobrir para onde ele tem que mandar. E aí ele vai e descobre, ah, eu tenho que mandar para o node tal, para o endereço de IP tal. Então ele manda esse pacote. Aí quando chega nesse segundo relé, ele descriptografa mais uma camada, faz mais uma descriptografia, e ele descobre para qual o próximo relé que ele vai mandar. E veja, ele sabe de onde veio, que é o relé de entrada, e para onde vai. Mas ele não sabe a origem, então ele não sabe que partiu de mim. Ele sabe que veio do relé anterior e nem sabe se é a origem, ele não faz ideia. E ele sabe para onde vai, que é o próximo relé. Então manda para o próximo relé, e aí o próximo relé, ele descriptografa o pacote por completo, a requisição por completo. Então fica visível para ele para onde ele tem que mandar essa coisa. Nesse caso, para o Departy Bay, é um site muito conhecido para quem tem torrent. E aí ele encaminha isso para o servidor que está na ClearNet. Estou falando, estou me referindo aqui, www.departybay.com. É um domínio na ClearNet. E ele sabe para onde vai, só que ele não sabe a origem. Ele sabe que veio de um relé anterior que não faz ideia se é a origem, ele não faz ideia. E esse relé anterior também não faz ideia de onde veio isso. Só quem sabe é o nó de entrada, é o relé de entrada. Mas o relé de entrada não sabe para onde foi. Então, esse mecanismo de três relés torna impossível que todas as partes envolvidas nesta comunicação, neste circuito, sejam capazes de descobrir a origem e o destino da comunicação. E é isso que traz o anonimato para você quando você acessa qualquer site na rede Tor. É isso que garante o seu anonimato ao se comunicar utilizando o Tor Browser. De tal forma que ninguém aqui, nenhum envolvido, consiga descobrir de onde veio e para onde vai. E esse relé aqui, ou o Exit Node, eles chamam de relé de saída. Então, este último relé aqui que descriptografou a comunicação, se você está acessando um site que tem HTTPS, que é o famoso cadeadinho aqui na barra de busca, significa que a comunicação está criptografada. É uma criptografia ali de 168 bits, 256, enfim. E ele também não consegue descobrir o que está trafegando, o que tem dentro daquele pacote. Ele não faz ideia, mas ele sabe para onde vai. E ele não pode fazer nada com essa informação. Ele sabe para onde está indo, mas de quem veio isso? O nó de entrada sabe de onde está vindo a comunicação, sabe o seu endereço de IP, sim. Mas para onde está indo, também não sabe. Então, o que ele pode fazer com isso? Nada. Se ele for tentar vender esses dados, ninguém vai comprar. Quem é que vai querer comprar dados de apenas origem? Está vindo de um usuário aleatório, mas o que ele está fazendo ali? Com quem ele está se comunicando? Qual site ele está visitando? Então, esse dado aqui é inútil, não serve para nada. Ah, o relé do meio piorou. Ele está com um pacote criptografado e com um log só de onde veio. E que não é o usuário, já que ele não é o nó de entrada. E o nó de saída tem só o final, não tem origem. Tá, então ele tenta vender esses dados para alguém. Ah, beleza, mas alguém fez uma requisição para esse site. Tudo bem, mas quem é esse indivíduo? Então, nenhum desses três camaradas aqui consegue vender seus dados. Não para pegar no Tor. Então, essa é a beleza, essa é a maravilha do Tor Browser. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL